Vem pra cá, Izel. Paulo Andro vai trazer informações direto do quartel do 18º BPM da cidade de Presidente Dutra. Conta aí, Paulo. Boa tarde. Muito bem. 18º Batalhão de Polícia Militar em Presidente Dutra. Nossa equipe de reportagem vindo até aqui pra conversar com o comandante Flávio, comandante do 18º Batalhão, Coronel. Os últimos acontecidos do final de semana em Presidente Dutra e região. Boa tarde. Boa tarde. Nós tivemos um final de semana bastante tranquilo, graças a Deus. Mantivemos as nossas equipes em alerta total, realizando patrulhamento, realizando abordagens. Mantivemos a operação saturação que foi desencandeada nos municípios de Dom Pedro, Santo Antônio do Lopes e Gonçalves Dia na sexta-feira. No sábado, essa operação foi desencandeada em São Domingos e Presidente Dutra. E ontem, domingo, mantivemos a operação em Tumtum. Tivemos pouquíssimas ocorrências. Uma ocorrência, digamos assim, de maior destaque foi um roubo a um caminhão baú no município de Santo Antônio do Lopes. Esse caminhão foi localizado aqui no município de Presidente Dutra, pelas nossas equipes. Foi devidamente recuperado, encaminhado para a delegacia e restituído ao dono. Tivemos também a apreensão de uma arma de fogo no município de Governador Asher. E pequenas ocorrências de denúncia de som alto, violência doméstica, mas sem gravidade. Também as nossas equipes atenderam essas ocorrências, fizeram os encaminhamentos para a delegacia de polícia. Graças a Deus, um final de semana tranquilo, né? Sobretudo sem homicídios, né? A função da polícia militar, ela passa sempre, eu sempre costumo dizer que passa pela preservação da vida. O objetivo é preservar vidas, salvar, guardar o patrimônio público e o patrimônio privado das pessoas, para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades profissionais, de lazer, com tranquilidade e com segurança. Para quem está assistindo o programa nesse momento, o patrulhamento continua, né? O serviço ordinário dão continuidade. Exatamente. Nós temos as nossas equipes 24 horas em todos os municípios. É o serviço ordinário que a gente chama e as operações, elas são para agregar, né? Agregar mais força às ações policiais e debelar determinadas situações que, porventura, chegam ao nosso conhecimento. Bem, é isso. Então, Léo, agradecendo aqui ao comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Flávio, e voltando para os estúdios do nosso Balanço Geral, Presidente Dutra. Muito obrigado, Paulo André. Obrigado aí ao Tenente Coronel Flávio, que vai fazendo um grande trabalho também aqui na nossa região central do Maranhão. Obrigado.